Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje vou começar uma série de três vídeos especiais sobre home office saudável que eu vou publicar aos domingos, porque afinal, esse tema home office agora está super em alta, não é mesmo? Mas antes da gente ir para o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal e compartilhar o seu vídeo e não esqueça também de deixar o seu like, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Então, nesse cenário que nós temos vivido, nessa pandemia do Covid-19, veio com uma aceleradora das tendências que a gente já estava vendo muito em alta, que era essa questão do trabalho à distância, do estudar à distância, essa preocupação com a sustentabilidade e também a responsabilidade social das empresas. Mesmo depois que nós passarmos por esse cenário da pandemia, nós estamos vendo que as pessoas, muito provavelmente, por terem repensado diversos modos de consumo, de trabalho e de estudo, alguns comportamentos tendem a ficar. E entre eles é o comportamento do home office, né? Que, como eu estava falando, muito mais do que você estudar métodos de produtividade, esse ambiente precisa ser adequado também, né? Para que a sua produtividade seja maior. Então, eu vou falar sobre dois itens em cada vídeo. Hoje eu vou falar sobre a qualidade do ar e a iluminação, né? E nos outros vídeos, daí eu vou trazer outras questões para que você possa fazer o seu home office e poder trabalhar de uma forma mais adequada e mais ergonômica. Então, nós vamos falar primeiramente sobre a qualidade do ar interno. A qualidade do ar interno é de extrema importância, pois, através dela, os ocupantes, eles podem se manter de forma mais confortável dentro desse espaço. Então, procure dentro da sua casa um espaço onde tenha ventilação natural, para que haja a troca dessa ventilação, desse ar dentro do seu ambiente. E, assim, sei que em muitos locais do nosso país, o uso de ar-condicionado é inevitável, mas procure racionalizar o uso desse equipamento. E também observe sempre a manutenção deste aparelho. Sempre faça as trocas dos filtros, para que a qualidade do ar, quando você estiver usando, fique numa condição melhor. Outra questão também, algumas vezes a gente costuma usar odorizadores, ou então aromatizantes, às vezes até os produtos de limpeza. Então, portanto, escolha bem o produto que você vai utilizar no seu home office, ou até mesmo na limpeza da sua casa, porque a qualidade do ar também sofre uma interferência por esses odores que ficam no ar. E isso daí também pode prejudicar a sua ocupação dentro do espaço onde você está procurando ter mais produtividade, não é mesmo? E não esquecendo também do uso das plantas, né? Que existem plantas como a jiboia, a espada de São Jorge, o lírio da paz, que são plantas adequadas para ambientes internos, e que elas ajudam a purificar o ar. Então, tendo esse balanceamento aí, de ter a ventilação natural com as plantas dentro do espaço, além de tornar o ambiente muito mais agradável, vai ficar muito mais produtivo para você trabalhar. Tem um vídeo aqui no canal sobre a importância do verde na decoração, que eu falo muito mais só do que a cor, também a importância de você trazer as plantas para dentro de casa. O outro item é sobre a iluminação adequada. Assim como você procurar um ambiente com ventilação natural, um ambiente com a iluminação natural, então, é o ideal, porque a maioria dos trabalhos a gente consegue fazer com a iluminação natural. É claro que, dependendo da atividade que você vai exercer, precisa de uma iluminação extra, né? Mas que essa iluminação vai vir através de abajures, luminárias, mas isso aí bem adequado para a função que você for exercer, né? E para também não causar um certo ofuscamento, e ao invés de te ajudar, vai prejudicar o seu trabalho, né? Porque um ambiente mal iluminado, ele causa desconforto visual e também dá muita fadiga. Também outro inimigo da produtividade tão almejada no home office. Então, para concluir essa questão da iluminação, tem um vídeo que eu gravei aqui no canal sobre a importância da iluminação. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que você terminar de ver esse vídeo. Não basta também, como falei no começo desse tópico. A gente tem a iluminação natural, a gente sabe que muitas atividades precisam de uma iluminação a mais, mas essa iluminação precisa ser homogênea e uniforme, para que o seu trabalho fique mais adequado e você consiga desempenhar a sua tarefa. Então, você gostou dessa série sobre home office? Então, se você tiver uma outra sugestão de série especial que eu possa fazer, que possa ajudar você a passar por esses tempos de pandemia, que possa melhorar a qualidade da sua casa, da sua construção, deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de fazer esse vídeo para você. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.